Salve mineradores e mineradoras do exílio! Tô chegando aí para mais um vídeo tutorial E hoje a gente vai atualizar aí a criação de pets mortos-vivos do Van Esses lacaios aí mortos-vivos do Van Sofreu algumas alterações com a atualização 3.0 do Conan E hoje eu estou trazendo essa atualização aí pra vocês Tá bem maneiro, espero que vocês gostem, valeu! E hoje vocês também vão aprender a obter esse escudo Valkyria aqui E essa espada Valkyria aqui, beleza? Então espero que vocês gostem, eu tô curtindo bastante isso aqui E se tiver gostando eu peço aí que se inscreva, deixe seu like Segue lá na Twitch, segue lá no Instagram Que eu vou ficar muito grato, valeu! Então sem mais delongas, solta a vinheta! Bom pessoal, com a atualização Age of Society aí do Conan Com a atualização Age of Society do Conan Teve uma pequena mudança aí na criação de lacaios mortos-vivos do Van Hoje pra você ter acesso a essa criação, a esse craft Você tem que liberar Rising Dead Essa magia aqui, ó Como é que você consegue esse feitiço? Você vai liberar lá na bancada de taumaturgia do Conan Em ordem cronológica lá, conforme você for liberando Eu não sei exatamente qual é o número desse feitiço Lá pra casa dos 10, do número 10, número 11 Vai chegar o momento que você vai aprender o Rising Dead, beleza? Uma vez que você aprendeu, você vai aprender aqui o reanimar mortos-vivos E cova rasa, que é padrão Vanilla Mas aqui incrementando a esse feat Vai vir aqui a Zandead Tanto a Warrior, quanto a Archer e a Capitaine Beleza? Então essa aqui agora é a forma de você conseguir liberar esses feits E elas são feitas na bancada de Alquimia Mas a novidade que a gente tem por enquanto É que você consegue fazer também Valkírias mortas-vivas, olha só Essas duas aqui foram feitas com a Valkírias Primat Esse aqui foi feito com um Leon E esse aqui, ó, foi feito com um T9 Vangu Warlord Beleza? Então veio aqui com 12k de HP Warlord O Linha veio com 840 E as Primat aqui, ó Uma veio com 35k E outra veio com 28k Muita coisa, né? E você consegue upar eles também, né? Então você vai conseguir upar aí A gente consegue ver aqui os atributos Ele já vem no nível 20 Mas você vai conseguir upar Eu nunca, ser sincero, eu nunca consegui upar Até o nível 100 Mas uma hora eu vou conseguir Vocês vão acompanhar na live aí, beleza? Mas eu não gosto, sinceramente Eu acho muito lento a movimentação dos mortos-vivos aqui, né? Eu não tenho muita paciência, não Beleza? Mas as Capitãs aqui são bem da hora E vocês também conseguem upar elas Elas começam no nível 0 Eles vão upando elas aí até o nível 100 Essa aqui já veio com 38k, que é a Capitã A outra que veio com 10 É a Guerreira E a Arqueira veio aqui com 12 Os atributos iniciais são baixinhos, né? 1 Também tudo 1 Dependendo da forma que você faz Essas daqui foram feitas sem Sem Lacaio na bancada Mas a gente vai lá pra bancada Pra ver como que fica Se por acaso tiver um Lacaio Alquimista na bancada Valeu? Mas antes de ir pra bancada Eu quero mostrar a vocês que funciona Essa é a Cova Rasa do Vanilla Eu tô com uma Valkyria Lava aqui E eu vou pôr pra Transformar em Morta Viva Aí, galera Os atributos que eles ganham são aleatórios Pode acontecer de você usar uma Valkyria comum E ela vir mais forte que uma Morta Viva Feita com a Primate Beleza? Os atributos que eu falo que são aleatórios São esses bônus aqui, ó Elas nascem com um bônuszinho aleatório Pode acontecer dessa aqui Vim até mais fortezinha do que as Primate Beleza? Então é isso Vocês viram aí que funciona Se você botar um NPC do Calamitrus aqui Vai acontecer a mesma coisa Igual aconteceu aqui, ó Com um T9 Vangu Dito isso A gente vai lá pra bancada de Alquimia Aqui na bancada de Alquimia Eu fiz duas, ó Eu fiz alguns sem Lacaio E fiz dois com Lacaio Pra gente comparar, né? E sem Lacaio São aqueles atributos lá Que vocês viram, né? Veio tudo com 1 E Coragem 0 Esses dois aqui foram feitos com Lacaio, né? Com um nomeado aqui Valkyria E tem um detalhe que tá com um bugzinho Eu coloquei pra fazer a Capitã Mas veio um guerreiro no lugar da Capitã, né? Bom, pessoal Eu descobri aqui Durante a gravação do vídeo Que esse esquema aqui Da Valkyria Capitã Não é um bug Mesmo você colocando pra fazer a Valkyria Tem uma pequena chance De vir a Valkyria Capitã E uma outra chance De não vir a Valkyria Capitã Então vou fazer o teste aqui Vou botar pra fazer 4 E dessas 4 Eu quero ver aqui Quantos Capitãs a gente vai conseguir Beleza? Segura aí Que assim que acabar aqui Eu volto com vocês Parece Também tem uma chance De você perder seus recursos, né? Você botar pra fazer a Capitã E não vir simplesmente nada, né? Ó, não veio nada aqui Tem outra já ficando pronta aqui Mas veio a Wario De 4 1 foi falha total 1 veio a Guerreira Vamos ver aqui as outras 2 Número 3 Tá quase ficando pronta Também perdemos a número 3, ó A falha completa Número 4 Tá quase ficando pronta Aí sim, ó Na número 4 A gente conseguiu Uma Capitã, galera Então Fiquem cientes aí Que pode acontecer De vocês colocarem Pra fazer uma Capitã E não vir simplesmente nada Vocês perderem o recurso Pode acontecer de você colocar Pra fazer a Capitã E vir uma Guerreira No lugar Beleza? Então tem essas 2 hipóteses aí Então conseguimos uma Capitã Colocar aqui no chão A gente vai comparar Se tem alguma diferença Entre um feito com Lacaio E uma feita sem Lacaio Da minha esquerda aqui Foram feitos sem Lacaios Da minha direita Foram feitos com Lacaios Agora é o contrário, né? Esquerda com Lacaio E direita sem Lacaio De HP já não tem mudança nenhuma De HP, né? Ambas estão com o mesmo HP De atributo também Não tem diferença nenhuma, ó Com Lacaio Veio tudo 1 Sem Lacaio Veio tudo 1 também Ó, tudo 1 Tudo 1 Ó, e tá aí Vem com os 38 De HP De atributos Começa aqui tudo em 1 Mas ela aí é mais fortinha Do que as outras, né? Mas aparentemente Não tem diferença aqui Se ela é feita com Lacaio Ou sem Lacaio A diferença é que Se você fizer com Lacaio O Craft vai andar mais rápido Sem Lacaio Vai andar um pouquinho mais devagar E vai gastar um pouquinho mais de recurso Voltando aqui pro Craft O que vocês vão precisar Pra fazer as Valkyrias Undead aqui? Vão precisar do Necro Amuleto Que eu vou ensinar vocês aí Como pegar O Osso Maculado Crânio E sangue de uma Valkyria Esse sangue aqui É a via básica A gente já viu em outros tutoriais aí Você tem que pegar a cabeça da Valkyria Quando você mata uma Valkyria Coloca na prensa de fluidos E vai gerar aqui o sangue O Crânio Você vai pegar nos Esqueletos Esqueletos Vanilla Pelo mapa aí Você vai pegar nele Esses Crânios aí Tem maior chance de vir Se você usar o Cutelo O Osso Maculado Tem o Fit do Van Pra se fazer o Osso Maculado Esse Fit aqui parece que saiu Do Vanilla Do Cona Vanilla Então você vai ter que liberar O Fit Taumaturgia Pra conseguir fazer o Osso Maculado Aqui ó Taumaturgia 1 Você já vai aprender o Fit Do Osso Maculado É feito no Caldeirão de Fogo No Caldeirão de Fogo Ou na Bancada Van Vai aparecer aqui O Osso Maculado Que é o Osso Comum E Pó da Mácula O Pó da Mácula Que você consegue nos acampamentos Darfar E também Matando as Valkyrias Fallen As Valkyrias Fallen Estão dropando O Pó da Mácula Beleza Bom Restou apenas aqui agora O Necro Amulete Esse Necro Amuleto Você vai conseguir Matando a Capitã Valkyria A Capitã Valkyria Tem spawnado bastante Aqui no B11 Nessa cabaninha aqui O Morro Amaldiçoado Nessa cabana Tem um Boss Vanilla Que dropa um dos itens Da armadura de Aezi Mas a Capitã Undead Está intercalando O spawn com ele aqui Então uma hora Vem o Boss Vanilla Outra hora Vem a Capitã Undead Beleza? Então a gente vai pegar Um TP pra lá Eu encontro vocês lá Pra quem joga com Calamitous Vai ter o Feiticeiro lá dentro Que vende A Magia Que vende um livro Da Magia de Sangue Vamos entrar aqui Vou mostrar de novo Tem aqui em cima Minha desse ícone Do Morro Amaldiçoado Aqui é um local complicado Tá? Porque lá cá Ficou meio perdido Meio bugado Aqui nesse labirinto Então tentem vir Com duas Valkyrias Boa, bem ocupada Ou na real É bom você trazer Um amigo Pra te ajudar E os NPCs mesmo Ficam bem bugados Beleza? A gente deu sorte A Capitã V de primeira Ali ó Ela aparece no local Do Boss Vanilla Você pode tentar usar A tática de usar O escudo Como a espadinha dela É de uma mão O escudo tanca Vai te consumir Um pouco da sua estamina Eu tô no modo Deus aqui Mas eu fiz em live aí E não gastou Tanto estamina aqui Pra bloquear Os ataques dela Beleza? Então você pode vir Um aqui colega com você Você bloqueia Seu colega bate Ou seu colega bloqueia E você bate Beleza? Então essa aqui É a Capitã Ela vem com 36k De HP Se você tiver sucesso Em matar ela Você vai conseguir Dropar aqui No loot O Necro Amulete É o que interessa Pra gente No momento Beleza? Uma vez que você tem Um Necro Amuleto Você pode pôr na bancada E utilizar Você só precisa De um Necro Amuleto Pra fazer quantas Valkyries você quiser Ele não consome Então uma vez Que você for lá Você pode usar ele aqui Pra sempre Pra produzir Suas Valkyries A vantagem A vantagem de você Ter mais amuletos Continuar farmando É que você pode Trocar por prêmios Lá no Balsy Hunter Beleza? Bom E com relação aqui A espada Valkyria E o escudo A espada Vem com 100 de dano 35 de perfuração Você pode pôr runas 5 runas de dano Duplicar esse valor Pra 200 O escudo Também Você pode pôr runas Ele vem com 90 de dano E 12 de perfuração Então é bem legal Além de ser bonito Pra caramba Dependendo do seu set Vai combinar super bem Beleza? Essas duas armas aqui São as armas usadas Pela capitã Undead E você vai conseguir Dropar essas armas Quando você mata O seu próprio Undead Beleza? É só você vir aqui E matar ela Você pode levar ela Pra um combate Deixar ela morrer Você pode simplesmente Vim aqui E quebrar o vínculo A vez que você fizer Isso daqui Ela vai deixar cair O loot Tá vendo? A espada E é essa mesma espada Que eu tenho aqui comigo Alkyrian Sword Tem de dano 35 de perfuração No Neable Beleza pessoal? E pra você conseguir As armas dela O escudo E a espada Você pode tanto Deixar ela morrer Ou quebrar o vínculo Aqui E ela vai deixar cair A espada E o escudo Beleza? Assim é uma forma De você conseguir Uma espadazinha Bacana Pra você Bota nos seus lacaios Eu te aconselho Que primeiro Você faça A Capitão Valkyria E depois Você faça A Carmen O boss Van do Plague Que dropa Aquela foice Braba demais Valeu? Bom galera Por hoje Foi isso Deu pra gente Atualizar o sistema Aí Essas undeads Ficam bem fortes Conforme você Vai upando elas Ali os mortos Vivos Eu sinceramente Não curto muito Mas há quem goste E eles também Você consegue upar Beleza? Então fica aí Esse novo conhecimento Pra gente Pra comunidade Espero que vocês estejam gostando Desse mod Dessas atualizações Grande abraço Fiquem bem Fiquem vivos Até a próxima Bye bye